Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. E esse ano é a quarta edição. Já foi marcado pela Secretaria da Educação, dia 2 de dezembro. Início às 9 horas e se estende até às 15 horas. Como é uma ação voluntária, pode se iniciar a qualquer hora do dia. E o importante disso é o pessoal levar o seu material. Saco de lixo, luva, passar o bronzeador, usar o chapéu pra sombra, levar uma água potável. E escolher a sua praia aqui na Orla de Tapes, que são 12, né? E trabalhar na limpeza. A pessoa que estiver interessada em participar como voluntário, como é que faz pra contatar? Pode entrar em contato com o Camping do Grêmio Geraldo Santana, que todos conhecem, né? Que dá um grande apoio também pra nós executarmos esse trabalho. Também nós temos apoio aí da Prefeitura também. Mas a origem toda é o Grêmio Geraldo Santana. Só chegar no Camping, tem o telefone. Pode entrar em contato. Qual o telefone? É o 36721335. 36721335. 35. E também tem a página do Camping também, que é o Camping Orlando Nogueira Ramos. Página no Facebook. Quem quiser visitar, tá lá o evento já programado. E é isso aí. Conto com a presença de todos. Esse ano nós teremos todas as escolas de novo participando. As creches, a universidade daqui do município de Itapos. A UERGS. A UERGS. Além de que vêm pessoas aí de ONGs também, de Barra do Ribeiro. Vêm de Rio Grande, Caxias do Sul, Porto Alegre. Se o pessoal vem pra cá, atrai também o turismo, né? Porque todo mundo quer ajudar no meio ambiente, né? Quer limpar, quer deixar assim um mundo melhor, né? Um mundo mais limpo, mais claro, né? Como é que vai funcionar no dia? No dia, sim. A pessoa escolhe a sua praia. Se quiser ir pra praia do U, faz a sua turma, pega o seu vizinho, as suas crianças, seus amigos, leva um chimarrão. E quem participar vai ver o que é, né? Como é a energia, a alegria das pessoas poderem trabalhar assim pro bem da natureza, pra fazer a limpeza, né? Das praias. Então a gente assim, vamos lá, cata tampinha de garrafa, garrafa pet. Esses lixos todos que a gente encontra muito na orla, né? Tubinhos de óleo também, que caem dos barcos, dos pescadores. E o segundo evento, segunda ação na área da saúde, unidade móvel de saúde, também teremos com participação de consultas, como é que vai funcionar oftalmológicas, com apoio do Laios Clubes Universitário de Camacuã, como é que vai funcionar e aonde vai ser esse evento, esse segunda ação na área da saúde? Bom, ano passado nós conseguimos trazer um ônibus de Porto Alegre, que é uma unidade móvel de saúde, que ele é equipado todo com equipamentos de oftalmologia. E com as crianças já pré-selecionadas pela Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde, essas crianças já pré-selecionadas entre 7 e 14 anos, receberão consultas gratuitamente e os óculos também. E esse ano nós temos conseguido de novo trazer a segunda vez o ônibus pra cá. E nós temos aí uma parceria muito importante que é IB Saúde, que todos já conhecem, que participa da administração aqui do hospital do município de Itapes. Temos apoio da Prefeitura também, Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, apoio do Grêmio Geral de Santana, Lions Clubes LD3 de Porto Alegre e Lions Clubes Universitários de Camacuã também, dando apoio. Onde vai estar essa unidade móvel? Essa unidade móvel vai estar aqui em frente à Caixa d'Água, no dia 2 de dezembro também, a partir das 9 horas, vai até as 12 horas. Então serão 40 consultas de crianças já pré-selecionadas. A gente sempre consegue algo mais, assim, na hora, né, pra... Se surgir alguém lá, assim, uma criança, é específico pra crianças? É, específico pra crianças, de 7 a 14 anos, né. Esses óculos serão doados, também pelo Lions Club. Então, sempre se presta alguma consulta a mais no dia, né, alguma coisa a mais. Vai ocorrer no mesmo dia do evento da limpeza das praias, lagoas e rios, né? Isso mesmo, no mesmo dia. Aqui na praça, então, vai estar o ônibus da Unidade de Imóvel de Saúde, prestando essas consultas e, paralelo a isso, o município todo vai estar envolvido e aquela movimentação que todo mundo sabe, fica bem agitado o município, né, com a limpeza das águas. Então vão as famílias pra beira da praia, vão tomar chimarrão, é todo mundo dando risada, tirando foto e filmando, as crianças pequenas das creches participando. Então isso já trouxe um papel importante pra educação no município. O município já vem, desde o segundo encontro, ele já vem trabalhando na área da educação, parte do meio ambiente. Já virou matéria escolar, inclusive.